Obrigado, Walter. Seu nome, em nome de Nathalie, cumprimentar toda a equipe do Talanoa e também do Instituto Clima e Sociedade. O material produzido foi de altíssima qualidade e é um instrumento de trabalho. Eu queria também aproveitar aqui a fala da deputada Tabata e dizer que se 75% das falas são masculinas, está entre duas mulheres legitimamente eleitas, a Marina e a deputada Tabata aqui, prefeita de Jandaíra, é uma satisfação. Isso também faz parte da igualdade que a gente precisa alcançar no nosso país. Eu quero dizer que o Emílio está aqui e a Isabela, em nome deles eu cumprimento a sociedade científica, porque os instrumentos de ciência no Brasil, a gente viu na pandemia e vê agora na questão climática, são fundamentais para que a gente possa fazer o enfrentamento do entendimento, do modelo de desenvolvimento que tem uma natureza intrínseca desigual e que, assim como explora os seres humanos, entendeu que a natureza também podia ser explorada de qualquer maneira. E agora a situação bateu na porta e é por isso que essa cúpula do clima acontece aqui. Quero dizer que Pernambuco traz aqui um plano de descarbonização. Está aqui o professor Emílio Larroveri, da UFRJ, aonde se construiu lá as NDCs brasileiras. Mas Pernambuco, com o apoio da Universidade Federal, está construindo, sob a coordenação do governador Paulo Câmara, com o Fórum Pernambucano de Desenvolvimento do Clima, de enfrentamento às mudanças climáticas, o nosso plano de neutralidade de carbono. Mas não é um plano que diz, como falou na cúpula de Biden o presidente Bolsonaro, que nós vamos ter neutralidade. Como é que você vai ter neutralidade se na reunião que a gente teve do Conselho de Política Energética você diminui de 13% o biodiesel para 10%? Vai comprar fora esses 3%, inclusive com o preço que a Petrobras quiser. Como é que nós vamos ter neutralidade climática se o Brasil vai voltar a usar usinas de carvão? Não tem cabimento nessa situação. Então nós precisamos olhar para a energia, para os resíduos sólidos, nós precisamos olhar para a produção de alternativas. E aí por que eu saúdo aqui a nossa universidade com empresários como o Tomazoni, que fez parte desse grupo aqui? São alternativas tecnológicas de geração de emprego. E o documento, para nós, Walter, ele nos deixa muito claro. Se caminharmos para a neutralidade climática, nós vamos sim ajudar o desenvolvimento de alternativas para que o planeta possa não entrar numa catástrofe que já começa a acontecer agora. Mas nós podemos gerar mais e melhores empregos inclusivos, deputada Taba. Inclusivos. E essa alternativa fala. E o documento, ele tem essa natureza. São 93 bilhões de reais que serão atraídos para gerar melhores e mais empregos, garantindo cobertura vegetal, garantindo bons negócios e inclusão social. Então parabéns, por quê? Porque nós precisamos desses instrumentos, Natália. Então sou muito grato de ter tido a honra de participar com tantas personalidades e de poder trazer aqui a voz do Brasil de que esse presidente que está aí é passageiro. Mas a realidade e o futuro está aqui e nós somos brasileiros. E nós queremos contribuir com o futuro da nossa humanidade. Obrigada. 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 Obrigado.